Então, oi, gente! Oi, bobinha! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, o Essenciana Vlogs aqui. A gente fala sobre RuPaul's Jaguay, se a gente faz maquiagem, a gente joga joguinhos, a gente faz live. A gente faz de tudo um pouco, inclusive, a gente reage, porque vamos re... Magia, hein? Vamos re... Magia... Por quê, querida? Não se dorme na Europa. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, porque esse canal, humildemente, é um canal babadeiro. É um canal que a gente tenta, assim, ó, fazer de tudo um pouco, de tudo que a gente sonha e a gente tá fazendo. A gente tem um contato bem próximo, a gente conversa, a gente se entende. E hoje a gente vai reagir ao suposto casting de All Stars Internacional, porque a velha não para só no país dela, não. Ela quer mais, ela quer um mundo. Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá na Twitch, porque tem live todos os dias, às oito e meia da noite, até a meia-noite. A gente tá jogando Dead by Daylight lá, então vai pra gente conversar. Se você não joga Dead by Daylight, bobinha, a gente pode falar sobre Drag Race, a gente pode falar sobre tudo que vocês quiserem, escutar música, fazer uma balada, até meia-noite. Você tá perdendo, bicha? Você tá perdendo. Então, gente, surgiu no Noroeste, indo para o Oeste, o rumor de um casting de All Stars Internacional, envolveria várias seasons de vários países diferentes. E como vocês pediram bastante, Mamacita tá aqui pra reagir, então é esse suposto casting a gente relembrar dessas drag queens. Primeiro, nós temos diretamente do Reino Unido Baga Chips, porque Ou seja, a gente já deveria adivinhar que Baga Chips estaria num casting desse mesmo, porque se não conseguiram dar a coroa dela na primeira temporada de UK, vão tentar agora. Porque drag queen arrastada é o sobrenome de Baga Chips arrastada. Se você não concorda comigo, você tá vivendo em outro planeta, ou você não assistiu a primeira temporada de Drag Race UK, porque Baga Chips é uma drag queen muito conhecida no Reino Unido. Isso ninguém tem dúvida, é muito talentosa. Mas quando ela entrou na temporada, minha querida, ela deu várias escorregadas e a gente ficava assim, nossa, essa foi feio. Mas mais feio ainda era o RuPaul deixando ela, sabe? Quando se falava de improviso, de comédia, ela mandava ver porque é o elemento dela. Mas como a gente sabe, dentro de Drag Race, a gente precisa de uma versatilidade enorme de uma drag queen. E o que me anima é que All Stars parece ser muito mais justo quanto a esse quesito avaliativo em cima das drag queens. A RuPaul deixa mesmo elas se matarem. E a gente consegue ver justiça dentro dos critérios das drag queens, porque elas estão concorrendo e elas não querem perder. Então não é interessante pras drag queens deixarem as outras ficarem assim só porque elas são famosas. Assim, gosto da Bega Tipsy estar escalada pra esse suposto casting sim, porque eu acho ela engraçadíssima, eu acho ela legal, mas não sei se ela vai sobreviver na Jala dos Leões, não. Mas quem pode super sobreviver é Blue e Motherfucking Hydrangeas. Gente, se você não assistiu a primeira temporada de UK, corre, porque ainda dá tempo de consertar o E. Blue e Hydrangea é uma drag queen novíssima e talentosíssima, que não perde em absolutamente nada pra drag queens mais antigas, tipo a Bagatip. A Blue é super cheiteira, ela é venenosíssima, ela faz parte junto com a Bagatips do Fuck Destroyers. E a gente tá esperando pra elas concorrerem uma contra a outra de novo, porque agora elas já trabalham juntas. Então ver essa misturança dentro de All Stars é o que a gente quer dentro do quesito briga. Mas também tem o quesito de make, porque a bicha manda bem, a bicha destrói, a bicha fecha o tempo, querida. Eu tenho certeza que se levarem ela sério, se ela entrar assim, sabe, super entendendo a drag queen que ela é, entendendo o talento dela. Porque depois que tu participa de uma temporada regular, junta aquele quesito da fama, sabe? Tu tá nas nuvens, todo mundo te ama, todo mundo te adora, isso te ajuda a te dar mais confiança. E se a confiança é usada na medida certa, te ajuda dentro da competição. Tô louco pra ver a Blue, com certeza ela vai muito longe. Depois nós temos dela, Cheryl Hole, que é a filha assim ó, biológica de Kourtney Act e Verônica Verde. Falar da Cheryl Hole me dá vontade de rir instantâneo, porque ela é engraçada. E ela é engraçada, é o que eu lembro dela. Quando eu vi o casting, eu falei assim, Cheryl Hole, eu comecei a rir. O nome dela é um trocadilho engraçado, porque ela é uma drag queen muito simpática. Então pra mim ela tá naquele patamar da Jujubi, sabe? A gente quer ver ela. Ela serve essa versatilidade da competição? Claro que não, eu não vejo ela de maneira nenhuma dentro da normativa do Drag Race, sabe? Eu não vejo ela no mesmo nível das competidoras, mas isso não diminui o talento que ela tem enquanto profissional e artista. A gente sempre trata de uma normativa dentro do Drag Race, que são parâmetros que eles estabelecem. Não o mundo, o show, o programa. Então vamos deixar isso bem claro. E pra esses parâmetros, a Cheryl Hole tá bem distante. Mas eu tô amando ver ela, porque ela é engraçada, porque ela vai fazer a temporada ser uma temporada legal, sabe? Pra ser vencedora de All Stars ou de uma temporada, você tem que ter carisma. E isso ela tem transbordando. Então assim, quero ver a Cheryl Hole também. Eu acho engraçado ela estar no casting, sabe? E eu me dar aquela curiosidade pra ver ela. Depois nós temos Diene Jacaré e Kioca. Gente, quando eu vi que ela tava nessa suposta lista do All Stars, eu fiquei muito feliz por poder voltar com a piada do Diene Jacaré. É assim, porque eu amo tanto essa drag queen. E pra mim ela foi tão incompreendida, inclusive por vocês. Por vocês. Porque ela é boa. E ela sabe que ela é boa. E qual é o erro de tu saber que é boa e tu falar que tu é boa? Teve várias queens arrogantes drag queens que falavam isso e ninguém dá bola. Por que que vão pegar no pé da Diene Jacaré? Como é que ela ia ficar de boa vendo que tinham colegas dela que estavam indo longe na competição? Oh my god! A bicha é boa, a bicha fecha, ela é profissionalzíssima. Ela tem aquela coisa meio que rosé, sabe? De tipo assim, ó, não preciso ser simpática porque eu sou boa. Isso eu concordo. Ela não tem nada de empatia. Mas eu consigo ver o talento da bicha. Ela manda muito bem. E eu quero muito ver ela. Porque ela tem cara daquelas vilãs, sabe? Eu acho que a Diene Jacaré vai servir a vilã da temporada. Eu vou tá comprando todas as vilanices dela sim. E vocês vão me aguentar passando pano pra Diene Jacaré. Porque eu amo ela. Ai, ai, ai. Eu não quero ver comentário falando mal dela que não no meu vídeo, gente. Que mal! Que mal! Que mal! Até que enfim eu vou poder reagir a Djembo numa temporada. Agora eu vou poder falar sobre a vencedora nata da temporada. Desculpa, Priyanka. Desculpa do fundo do coração. Eu amo você. I love you. Mas Djembo é a vencedora que tinha que estar. Levando o nome de Yolanda Drag Race. Mas como a gente sabe, a competição nem sempre é justa. E RuPaul quer usar a imagem das queens o quanto ela pode. Imagina ter a Djembo no All Stars Internacional. O quanto não ia chocar as pessoas. Porque tá todo mundo olhando pros Estados Unidos. Todo mundo favorecendo as drags dos Estados Unidos. Porque elas têm uma cultura de drag mais aceita pela grande população. Mas Djembo é o nome que se levantou lá na puta que pariu. Pra mostrar pra gente que não, querida. Existe drag que é maravilhosa sem ter uma maquiagem polida, por exemplo. Então assim, já sou o Tindimbo. Ela vai vencer essa temporada sim. E não tem drag dos Estados Unidos, do Kei, da Tailândia que vai derrubar ela. Tá? Só isso que eu tinha pra dizer. Obrigado. Da... Temos então pela quinquagésima vez Jujube também tentando levar uma coroa. Coitada, ela tá sofrida, né gente? Tá mais dando, não tá mais... Não dá mais pra aguentar ver ela não levar a coroa, sabe? Não é shade. É real. Ela vai chegar num segundo lugar de novo, num top 3? Talvez, mas será que ela ganha? Hum, não sei. Ela é uma drag queen que leva a temporada nas costas. A temporada de All Stars que ela participou foi uma temporada super boa. Porque ela é maravilhosa. Tá todo mundo chorando aos prantos porque tem que voltar uma na outra. E ela tá brincando com a situação. Entendendo que é um reality show, não. Ninguém vai matar a mãe de ninguém. E ela joga isso na cara das pessoas. Ela joga com a câmera durante os momentos do work room. Entendendo que tá sendo uma gravação. Ela tá dando um show pra quem quer ver um show. E é por isso que a galera gosta muito dela. E é por isso que eu não vou dizer que eu não quero ver ela de novo. Porque eu quero ver. Porque uma temporada é muito melhor que a de Jubi. Pra quem assiste, pra quem edita e pra quem revisa. Seja muito bem-vinda, Jubi. Pode entrar. Tem cadeira do terceiro lugar lá de novo pra gente. Pucker up, motherfucker. Pois nós temos a menininha fofa. Lemon, que é uma figura um pouco distante de mim. Mas eu sei que ela é uma drag queen que começou a sua jornada de uma maneira bem menos polida. Pegou uns bóruns ali. Depois ela foi crescendo. Depois ela foi aparecendo. E eu acho que ela traz essa representatividade das drags mais feminina. Que todo mundo coloca numa caixinha de superestima, sabe? Ah, é bonita. Ah, é bonita. E era isso. Não tem mais nada a oferecer. Ela foi mostrando que ela tinha mais a oferecer. E ainda assim as outras queens foram diminuindo o talento dela. Porque ela era uma drag queen que servia a feminilidade. O que tá tudo bem. Porque a gente pode performar o que a gente quiser enquanto a gente tá em drag. Eu gosto da ideia dela tá lá pra ela mostrar a evolução. E ela mostrar não uma lemon tão frágil. Porque ela era muito frágil. Uma bonequinha de porcelana, sabe? Eu quero ver ela com mais atitude. Eu quero ver ela mais... Cheguei. Porque por enquanto não me deixa muito excitado, sabe? Tipo assim, eu não penso assim. Nossa, eu tô louco pra ver a lemon. Não. Eu penso assim. Ai, a lemon também tá. É uma que se sair eu não vou sentir, sabe? 3, 2, 1, action. Oh, brown cow. Stony. We're talking with my chicken. Estamos então diretamente dos Estados Unidos da América. Monique Hart. A gente tem bem pouca queen da América. Eu jurei que ia ter muito mais queen da América. Porque tem mais temporadas dos Estados Unidos. Mas que bom que eles fizeram essa mescla. Quase que igual. Assim, eu tô vendo bastante drag do Kay. Mas vai ser uma temporada memorável. Porque também tem Monique Hart. E ela é uma personagem importantíssima pra uma temporada. Porque ela sabe vender um produto. Inclusive, ela sabe demais vender um produto. Que eu não aguento mais ouvir o negócio da vaca lá. Porque no All Stars era só isso que a gente via dela. Eu gosto mesmo da Monique Inocente. Lá da primeira temporada que ela participou. Que lá ela não tinha essa marca chata ainda. Lá ela falava com a América. Lá ela tinha aquela história de querer fazer do pouco muito. E a gente tinha vontade de torcer por ela. Depois ela já veio, assim, super querendo vender e sair rica de drag race. E isso me afastou um pouco dela. Mas ainda a personalidade dela gritava, sabe? Eu gosto do modo como ela dava uns trancão nas colegas dela. Dizendo assim, para de chorar. Seu choro me irrita. Tu tá chorando demais. Para de chorar. Eu gosto dessa verdade atrás dos olhos dela. E ela é muito boa. E ela sabe que ela é muito boa. Se a gente olhar pra ela, pra Cheryl Hole, pra Jujubee. Junto com a simpatia que elas têm. A gente vai ter uma temporada muito legal. Dependendo de como eles editarem essa temporada. Tem tudo pra ser uma temporada muito boa. Principalmente pros fãs que tão amando ver esses rumores. E se for verdade, é um grande acerto da RuPaul. Principalmente por essas queens que elas trazem. Eu fico em dúvida quanto a trazer drag queen que já participou de All Star, sabe? Se for competitiva. Então a gente tem várias dúvidas ainda. Mas eu gosto muito de ver a Monique. Oi, meu nome é Penjaina Heels, de Drag Race, Tailandia. Eu tenho uma palavra de Penjaina. 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 Ok. Pronto? Tchau. Meu pai, meu pai. Se tem alguma coisa que possa estar errada nessa lista que eu tô vendo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o nome do canal que eu peguei essa lista pra dar os créditos. Eu joguei lá. O vídeo mais recente foi há um mês atrás, porque já tava atualizada também a lista. Mas lembrando que isso é rumor, gente, tá? Não tô pregando a bíblia aqui pra vocês. Eu peguei de um vídeo. Então, culpem ele, não eu. Gente, nesse vídeo tá dizendo que Penjaina Heels vai tá no All Stars Internacional. Ela é a Roche, do Drag Race Tailândia. E eu penso que ela saiu do papel dela de Roche, apresentadora do programa. Na verdade, ela não era Roche, né? Ela era co-Roche. Ela mais ou menos cumpriu o papel da Miss Shelf Sage. E daí, vim pra um All Stars, pensando da parte de marketing pra marca dela e pra ela, é muito bom, né? Porque tu vai estar numa visibilidade mundial, né? De várias queens te olhando, várias pessoas te olhando. Mas também coloca em xeque o teu papel enquanto pessoa que avalia e julga, né? Então é muito delicado. Sem contar que o programa também perde, porque muita gente não conhece ela pensando desse lado aqui do mundo, sabe? Não conheço, não sei o que esperar. Mas é legal esse atrito de Roche pra competidora. Isso é muito bom e vende muito bem. Eu, no lugar dela, não sei se aceitaria. Também não sei se é verdade ela estar nesse casting. Eu tô achando bem duvidoso. Uma denda que Manila Luzon também foi citada em algum momento e depois foi retirada da lista. Ela, eu gostaria muito que entrasse. E talvez fizesse eu trocar a minha torcida de Jimbo por Manila Luzon. Porque essa sim merece a coroa. Bonito, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece que é rumor. Não esquece que pode mudar. Não esquece que não tá nada certo, tá? Então daí, daqui a um mês, trocou as coisas. Daí vem aqui nos comentários e enterrou. Não é isso. Não, eu não tô chutando absolutamente nada. Eu tô só reagindo a uma lista que já me deram, já me falaram, tá, gente? Não esquece de deixar o seu like se você gosta do conteúdo aqui do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista. Se tá faltando drag queen. Se tem drag queen que vai entrar. Não esquece de dar a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like. Compartilha esse conteúdo pras pessoas verem. Sério, marca um amiguinho. Manda, gente. Manda pras pessoas pra ajudar o canal, tá? E no mais, eu deixo um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos.